Hoje eu vou te mostrar uma das melhores ferramentas para deixar o seu Windows mais avançado. Essa ferramenta basicamente vai te ajudar a trocar toda a aparência do seu Windows, seja ele Windows 10 ou Windows 11, para uma nova aparência mais moderna ou mais retrô, de acordo com o que você quer, tá? Eu particularmente gostei bastante dessa ferramenta. Ela me possibilita fazer alterações no sistema, deixando ele mais bonito ou mais diferente possível para mim estar utilizando. Vem comigo que eu quero te mostrar essa ferramenta completamente e te ensinar a como utilizar ela aí no seu computador. Pessoal, vocês vão abrir o navegador de vocês e vão digitar Windows Blind 11, tá? Vai aparecer para vocês esse primeiro site aqui, Stardock Windows Blind. Você vai clicar sobre ele e ele automaticamente vai te redirecionar para essa página aqui do Windows Blind, tá? Aqui vai ter alguns detalhes, alguns prints, né? Mas nada aqui, pessoal, se parece realmente com o resultado final que essa ferramenta vai te dar, tá? Realmente é algo surreal que você vai conhecer aqui utilizando esse projeto. Lembrando que esse vídeo não está sendo patrocinado por eles, nada do tipo. É realmente uma ferramenta que eu curti bastante, gostei do que ela te entrega e vim trazer para vocês, tá bom? Observe aqui o que ele fala, pessoal. Ele dá algumas informações para a gente que consegue customizar completamente, tá? Inclusive tem um trailer aqui, mas para a gente já adiantar, clica no botão verde para estar efetuando o download da ferramenta. A gente vai utilizar a versão gratuita dessa ferramenta. E para isso é só a gente acessar aqui embaixo, ó, que ele dá uma versão gratuita para a gente, tá? Aqui, automaticamente, ele vai começar o download para vocês, dois segundos, pede aqui. E depois ele já vai aparecer aqui em cima, ó. Vamos aguardar um pouquinho, que assim que ele finalizar, já vai aparecer para a gente fazer o processo de instalação. E quando finalizar, é só você clicar sobre o arquivo, pessoal. Demorou um pouquinho aqui, eu acho que o servidor deles não está muito legal, tá? Então pode ser que demore aí para vocês também. Bem, clicou sobre ele, ele executou aqui na tela, você já pode estar fechando aqui o navegador ou minimizando como você quiser fazer. Você clica aqui para marcar a primeira opção, vai dando Next, aqui avançando, o processo padrão de instalação no Windows, tá? Então você faz isso, aguarda aqui que ele vai finalizar e ele já vai aparecer para a gente a ferramenta aqui na nossa tela. Vamos aguardar, ele está colocando alguns serviços aqui. E logo após, ele executa a ferramenta automaticamente e a gente já tem ela prontinha para uso, tá? Antes de aplicar aqui algumas coisas, né? Antes de testar, bora conhecer a ferramenta primeiro, que é para a gente saber o que a gente está mexendo, tá bom? Então aqui a primeira etapa que ela vem é em style, né? Estilo, tanto faz. Tem download mais estilos aqui, para você baixar outros estilos para o seu computador, tá? É basicamente uma biblioteca com vários, ó, para estar carregando aqui. Como eu falei para vocês, eu acho que hoje o servidor deles não está legal, então tem uma pequena demora aqui, tá? Mas a gente já pode ver que é algo realmente bem interessante e parece ter bastante coisa para a gente estar utilizando, tá? Já já a gente volta para essa etapa quando a gente for testar alguns, tá bom? Aqui em wallpapers, pessoal, ele tem alguns planos de fundo do meu computador e eu acho que ele vai ter a mais aqui. Não sei, tá? Aplicar plano de fundo, eu acho que não. Eu acho que ele não tem aqui plano de fundo dele próprio, tá? Ele usa principalmente os nossos que tem no computador, pelo jeito é isso, tá? Aqui, ó, temos settings para estar configurando aqui algumas coisas. Não vamos mexer em nada aqui por enquanto, bora deixar padrão e ver como tudo se aplica. Se a gente sentiu que está com alguma dificuldade para aplicar o tema ou está dando algum problema, algum conflito, a gente vem e mexe nas configurações aqui, tá? Mas no geral, eu acho que já está tudo padrão, tudo bem configurado aqui, ó. Inclusive, tem alguns estilos aqui de taskbar para a gente estar utilizando, ó. Tem o Acrylic 7 até o Windows Classic, tá? Aqui em Advanced também temos configurações, não vamos mexer. E aqui em aplicativos, ele mostra os navegadores, tá? Bora voltar para o início, aqui em Styles, né, em Estilos. Aqui temos, ó, o padrão do Windows 11, que já está aplicado no nosso computador. Temos esse Acrylic 7, esse Corporate aqui, tá? Também temos esses outros, deixa eu crescer um pouco mais a tela. Temos Echo, Eva, Ice, Lantana. Tem esse aqui do XP, ó, bem bacana esse aqui, certeza que eu vou utilizar. Temos esse Mac Classic, Modern, Precision, The Captain e Windows 8, né? Que basicamente eu acho que ele pega o estilo do Windows 8 para estar utilizando aqui, tá? E o Windows 8 Metro. Ele vem com esses aqui, pessoal, pré-definidos para a gente utilizar, mas como a gente viu, a gente tem outros estilos aqui, tá? Primeiro a gente vai testar o que tem aqui e depois a gente vai conferir aqui como faz para adicionar algum desses novos, tá bom? Então bora começar aqui. Eu vou reduzir um pouco a tela para a gente ver ele se aplicar. Vamos começar pelo segundo, que é o Acrylic 7. Vou deixar padrão, tá? Tem vários tipos de acrílico, ó. Deixar padrão e vou aplicar. Vamos lá, ele vai reiniciar o Explore do computador e vai começar o processo de aplicação aqui, tá? Bora lá, ele está carregando e pronto. Basicamente ele já aplicou, tá? Ele já fez uma mudança aqui, ó, na nossa barra de tarefas, né? Já mudou bastante coisa. Deixa eu ver aqui se ele vai mudar o explorador de arquivos, ó. Mudou o explorador de arquivos também. Está bem diferente o design aqui, tá? Realmente bem legal, uma ferramenta bem poderosa. Para ela conseguir fazer isso de uma maneira muito simples, ela tem que ser uma ferramenta extremamente poderosa na questão de personalização, tá? E aí é o que ela está fazendo. Bora testar aqui o segundo, que é esse Corporate aqui, para ver como é que ele aplica também. Se realmente é algo mais completo, como está ocorrendo aqui. E esse aqui também já se aplicou completamente, tá, pessoal? Eu estou deixando ele aplicar completo, tá? Para mim não interromper, tá bom? Mas ele já aplicou aqui, ó. Já fez a mudança também. Esse aqui é um design mais claro mesmo, tá? Mas a maior mudança a gente sempre vê aqui, que é no Explorer, né? Está bem legal também. Bora testar esses outros aqui? Eu vou aplicando aqui rapidamente, para a gente ver como é. Vou logo abrindo o explorador de arquivos, mas observe também que as mudanças ocorrem na barra de tarefas, tá? E em alguns casos, pode ocorrer também até mesmo na Orbe, como vai ser esse caso aqui, ó. Esse modo Eco aqui, eu acho que ele vai também fazer uma alteração na Orbe, né? Creio eu, que era para ter feito, né? Eu acho que no Windows 10, ele vai fazer essa alteração aqui, ele não está fazendo. Deixa eu aplicar esse outro aqui, para a gente ver se ele vai alterar algum desses, vai alterar a Orbe também, tá? Eu acho que a Orbe do Windows 11, né? Ela não é tão alterável facilmente, quanto a do Windows 10, né? Que acontece bastante. Eu acho que eu vou testar os mais interessantes aqui para a gente, porque tem alguns aqui que são bastante simples, né? Eu acho que não é tão interessante. Mas olha esse aqui, do Windows XP. Show de bola, cara. Muito bonito, tá? Gostei, tem um azul bem forte. Bora ver os provadores de arquivos? Os provadores de arquivos aqui, ele não teve tanta mudança. Deixa eu colocar aqui o tema padrão do Windows 11, tá? Aí eu vou tentar fazer o quê? Aplicar novamente. Coloquei o tema padrão branco, ó. Ele mudou o plano de fundo lá atrás, mas não mudou aqui totalmente o explorador de arquivos, tá? Pode ser que a gente consiga fazer uma alteração aqui, ó, nas cores, para estar mudando isso, tá? Mas no geral, ele automaticamente não fez a alteração para mim, tá? Então isso aí pode ser uma falha bem chata aí, de não se aplicar totalmente. Temos esse Windows 8 aqui, tá? Que é basicamente o tema do Windows 8 para a gente estar utilizando, ó. Ele aplica também na barra de tarefa. Aplicou aqui nos provadores de arquivos, né? Ficou um tom diferente. E por último aqui, dos pré-definidos que vem, ele veio aqui com esse do Windows clássico aqui, tá? Vamos aplicar? Vê se ele aplica. Isso aqui é bem retrô, tá, pessoal? Muita gente não vai conseguir identificar. Mas é algo bem bacaninha para você que gosta desse estilo diferente, né? Não é todo mundo, mas tem gente que curte realmente, ó. O explorador de arquivo, a gente teve uma mudança. Já mudou aqui também, ó, os detalhes de carregamento, né? De preenchimento ali. Bem interessante. E aqui embaixo, o download de mais estilos, a gente tem alguns estilos bem mais personalizados, tá? Pessoal, pelo que eu percebi aqui, as mudanças vão ser mais efetivas para quem está utilizando o Windows 10, tá? Então, se você tiver o Windows 10, dá uma olhada que pode valer a pena você alterar o seu sistema com essas mudanças aqui. Eu vou clicar nesse aqui e clicar em download para vocês verem basicamente como funciona, tá? Você escolhe aqui, clica e ele vai baixar todos os arquivos necessários para fazer essa alteração, né? Essa personalização do sistema por completo, tá? E observe também que ele avisa, né, quando serve para o Windows 11 e para o Windows 10. Então, é interessante você utilizar de acordo com o sistema que tem suporte, tá? Isso para poder se aplicar. No Windows 11, eu acho que essas personalizações ainda são um pouco fracas. Vamos dizer assim, elas não são tão fortes, né, para você estar utilizando. Mas a gente percebe que já é algo novo, né? Algo que merece destaque pelo trabalho que é isso aqui, tá? Por quão interessante é isso aqui. Vamos aplicar esse estilo que a gente baixou. The Raven, né? Bora deixar de aplicar completamente, ó. E ele já fez alteração aqui. A gente já está vendo algo totalmente diferente também. Ele já deixou arredondada aqui a barra de tarefa. Aqui o explorador de arquivos já está meio misturado duas cores. Já mudou aqui em cima também, ó, o botão de minimizar, maximizar e fechar. E eu acho que ele vai se aplicar melhor no modo noturno, né? No modo escuro do sistema operacional. Deixa eu botar aqui para a gente ver como fica, tá? Vou executar novamente o explorador de arquivos. E, ó, ele se aplicou realmente muito bem no modo escuro do sistema. O menu de contexto também ficou com uma cor diferente, que é bem interessante. E aqui, pessoal, a gente basicamente tem várias e várias ferramentas que a gente pode fazer. Pode adicionar também aqui com os recursos, né? Cada pack desse aqui contém seus recursos, suas ferramentas que vão alterar o sistema em si, tá bom? Então é importante você dar uma olhada, vai testando, fala para mim o que você achou. Comenta aqui abaixo, na área de comentários permanentes, o que você achou dessa ferramenta. Será que vale a pena você estar utilizando? Comenta aí para mim, beleza? Bora lá. Deixa eu testar só mais uma aqui. Vou testar esse Playroom aqui, que é um roxo bem forte. E a gente vai ver, realmente, tem que ter um destaque para a gente, tá? A gente vai testar ele, mas não sai do vídeo ainda não, que eu quero trocar uma ideia com vocês, tranquilo? Então bora lá. Tá baixando aqui. Pronto, ele efetou o download. Bora clicar aqui em aplicar para ver se ele vai se aplicar completamente, tá? Então ele já mudou aqui a aparência, né? Tem uma tela de aplicação diferente. E olha só, pessoal, esse aqui realmente é um tema, né? Que trocou tudo, tá? Até o formato aqui das janelas foram alterados, tá? Ele tem esse design mais arredondado, é mais para quem gosta de um tema claro, né? Um tema branco. Mas ele realmente é diferentão. Ele muda aqui tudo, inclusive, a parte ali do relógio também. Deixa eu colocar no tema branco, porque eu acho que não está se encaixando aqui um tema personalizado claro com o tema do sistema escuro, tá? A gente tem que botar tudo branco mesmo, que eu acho que assim fica mais interessante, né? Não alterou? O que que deu aqui? Personalizar. Opa, aqui, branco. Bora lá. Deixa eu ver se agora como ficou isso aqui. Ó, ele não está legal não, tá? Tem alguns temas aqui que realmente não estão legais, tá? Eu acho que eu preferi, assim, para me utilizar algo diferente, eu preferi esse aqui, ó, do XP. Eu acho que está bem interessante. Eu clico aqui em aplicar e eu já vejo a diferença, tá? Realmente é algo bem diferentão para a gente estar utilizando no dia a dia. Mas fala para mim aqui na área de comentários. O que você achou? Essa é uma ferramenta que você usaria? Que você vai usar? Fala para mim, tá? E, pessoal, o que eu quero falar para vocês é que a gente está chegando quase aos 190 mil inscritos, tá? Então, eu já peço que você colabore aqui no canal com a sua inscrição. E também, deixe aí o seu like e seu comentário de feedback para ajudar. Se você tem ideia para o próximo vídeo, deixa também aí abaixo que vai me ajudar bastante, beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço.